Aqui é de quem? Olha por aqui, olha por aqui então, acho que olha aí. Olha aqui, amor, olha o passarinho aqui, olha. Olha o passarinho aqui. Olha o passarinho aqui. Olha o passarinho aqui. Sorria João, sorria João que você está na Globo. Olha o passarinho aqui. 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 Ah, chegou. SBT. SBT gravando. Os rios estão na Globo. 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 Olha, os rios estão na Globo. René de televisão recorde A luz ela fica noiva